Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu tô aqui com a minha mãe Oi! E eu decidi fazer um vídeo com ela Eu já fiz com ela aqui no canal, minha mãe reagindo ao MC Doguinha E hoje eu vim fazer minha mãe reagindo ao envolvimento da MC Lona e das gêmeas lacração E eu não vou fazer com o clipe do Kondzilla Se esse vídeo bater 2 mil likes eu trago ela pra reagir ao clipe novo que agora tem do Kondzilla Mas eu vou fazer com o clipe raiz mesmo E é isso, espero que vocês gostem É, a Malu trouxe a mamãe aqui pra vir pagar mico ao vivo aqui pelo Youtube Essa, essa é MC Lona Tá muito baixo Ela tá baixa Baciquinha toda É que assim, ela quer pegar um... Ubi, eu ouvi Ela quer ir pra algum lugar, só que ela não tem carona Ela quer pegar um ubi É, olha... Meu Deus, quando eu me dou, eu ainda não boto, por Deus Ui, meu Jesus Ela é muito triste Até eu ir na pista Ela tá... Que beijinho Até agora Ela achou um moço Ela falou que ela der um beijo nele Se ele levar Eu entendi Tá, mas uma coisa Isso... Não é zoeira É mais ou menos Não, tipo, ela planejou isso, né? Pra ela tá gravando um clipe e tal É tudo... É planejado É, olha a maquiagem Meu Deus, a maquiagem Olha a cara da... Olha a cara Essa é a gêmea do lacração Meu Deus, para Por que que todo funk tem essa cor Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai... Tu vai sentar onde, querido? Vai Vai sentar onde, querida? Não tem carona Não, mãe É, tipo, do nada Ela tava de boa pegando uma carona do nada Ela começa assim É, eu vou sentar, eu vou sentar Você vai sentar onde? Tá fazendo o que? Tá de maior agora? Tipo, não tá nem na piscina O que que é isso? Tem ali uma... Uma... Sei lá o que é isso Tipo, um lixeiro Um latão E ela tá, tipo, numa coisa de azulejo De maiô Mas não é uma piscina Ai, cara Vai, olha 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 a cajada Não, não E amei que, amei que, amei que, amei que Amei que é isso? Carnaval Ai, época de carnaval Não sei o que que ela tá pensando Sei que... Meu Deus, e o... Senado Tem que ser amiga muito boa Essas duas pra participar Meu Deus Isso é amizade verdadeira Tipo, ó Amizade é assim, né? De dedinho Vai Tu viu o dente? Eu não quis fazer esse comentário Eu vi desde o começo Ai, não Mas eu acho que ela quebrou Ou nasceu errada Aí ela é muito engraçada Ó, agora ela vai falar uma coisa Ela fala bem assim Descamação só de peixe Aí ela contou num vídeo O que que quer dizer isso É uma piada lá De onde ela mora Ah Onde que ela mora? Olha Meu Deus, olha aí Olha aí Ah, o lugar era um chuveiro Não era uma piscina Meu Deus É tipo aquelas coisas de antigamente Sabe? Que tinha Cleópatra Cleópatra Egito Egito Ela tá E aí tem os caras Então a banana Mas cara, ela pegou O que que é isso aqui? Uma folha Mas não é nenhuma folha Nem de costela de Adão Pra ficar um pouco mais chique É tipo assim Ah, é muito engraçado É um mato todo seco Vai Esse hit é chiclete Olha Repara que não tinha Com uma luzinha de LED Fazendo um Esse hit é chiclete Vai ficar É assim, ó Esse hit é chiclete Na tua mente vai ficar Não, ela foi Na tua mente vai ficar Esse hit é chiclete E é mesmo, né? É É chiclete A gente vai fazer o quê? Ah, eu quero dançar Esse hit A gente vai fazer um músculo Dessa música Meu Deus LED Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar Olha Sentar Tu vai sentar Uma bolsa ali Não Como é que é? Ah, faz Num carro Não tem Claramente não tem um roteiro Ou assim Até tem Mas não tem nexo Entre as cenas Nelas Não se conversam Ai, olha Mas a letra também Não diz nada com nada, né? Isso aí Dança no chuveiro, querida Daí aparece ela rebolando No meio do nada Na rua Que cai e rebolar Que cai e rebolar Realmente Bom, em resumo, né? Não tem nada a ver A letra não diz nada com nada Não, não Senta, senta Kika rebola Hit chiclete A mente vai ficar E... Assim, uma qualidade Na produção Olha Cara, mas eu quero dizer Que essa gente Que ajudou ela É muito Gente que ajudou ela É Friend Cara Coisa Aquele gif Coração, né? Porque Não, mas Eu se tu me pedisse Pra fazer um negócio dele Já chega esse bafo aqui Que ela pede Pra eu passar Essa vergonha, né? Agora se tu me pedisse Pra ir fazer um clipe Desse contigo Eu não ia, cara Muito bom Muito bom Muito engraçado Daí ela fez O Kondzilla Chamou ela Vi 24 milhões De visualizações Chamou ela Pra fazer um clipe Eu acho que ela assina Um contrato com eles Daí ela fez o clipe Mas aí o clipe produzido É Produzido Ai, vamos ver o produzido Mostra Se esse vídeo Bater dois mil likes Eu trago tudo de novo Porque já tá longo o vídeo Ai, porque pra... Eu assim... Olha aqui Eu gosto muito de... Né? Quando eu faço minhas coisas Eu sou bem preocupada Com a estética, né, Malu? Não com a minha em si No caso Mas dos meus produtos E das coisas Eu tenho que rir pra não chorar Tem que olhar aqui Porque ali eu vi Eu olho pra cá A gente ri pra não chorar É Né? Então é isso, gente Esse vídeo vai ter dois mil likes Eu trago a minha mãe E faço uma rejeitinha do clipe A mãe vai passar outro vídeo Eu tenho muito vídeo Pra fazer com ela Muitas ideias toppers E é isso A gente vai fazer um musically Esse áudio sim Não, musically Não, musically Sim Daí eu vou colocar aqui no clipe Musically eu não vou fazer Não, não, não Se inscreve no canal Que a gente tá chegando a 100 inscritos Mãe, a gente tá chegando a 100 inscritos Sonha Me segue nas minhas redes sociais É tudo mal ótimo Quer que eu te divulgue? Não Então é isso, gente Beijos E tchau É que eu te divulgue Esse vídeo é chiclete Na tua mente vai ficar Sinto, 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 sinto Sinto e quico devagar Sinto, 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 sinto Sinto e quico devagar Sinto, sinto, sinto